DJ William, detona meu DJ Falou de putaria, chama nóis, pô, chama nóis Tá ligado É o CH do B, ó, eita É o CH da Z, ó Problema é teu, escama vai Toma do Recife Só rajada naqueles piques Gastando as notas fui parar em outro estado Pique de chefe só ando todo trajado Glock, Glock, camuflada com a sigla do soldado Resgatei ela em um coro lagonado Chegando nela, você vê, não acredita Tipo uma deusa com esse bronze de fina Tamo no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama, réus com minha bloca e rajada De esquerda e de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela, minhas corda de prata Tamo no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama, réus com minha bloca e rajada De esquerda e de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela, minhas corda de prata De esquerda e de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela, minhas corda de prata Ele mesmo, hein? Ele mesmo, hein? JP no beat O mais brabo de Recife Esse bicho é todo problemático, né boy? Brabo demais Gastando as notas fui parar em outro estado Pique de chefe só ando todo trajado Glock, Glock, camuflada com a sigla do soldado Resgatei ela em um coro lacronado Chegando nela, você vê, não acredita Tipo uma deusa com esse bronze de fita Tamo no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama, réus com minha bloca e rajada De esquerda e de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela, minhas corda de prata Tamo no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama, réus com minha bloca e rajada De esquerda e de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela, minhas corda de prata De esquerda e de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela, minhas corda de prata Ele mesmo, hein? Ele mesmo, hein? JP no beat O mais brabo de Recife Esse bicho é todo problemático, né boy? Brabo demais Bicho, 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 bicho Legenda Adriana Zanotto